Aqui na cidade de Bauru, esse caso do comerciante que surtou quando da presença de funcionários do Departamento de Água e Esgoto. Mas que sururu foi esse, hein, Thaisa Barcelos? Ela com o Fábio Fidencio. Bem-vindos, bom trabalho. Um sururu e tanto, viu, Rodrigo? Vou te dizer muito obrigada. Nós estamos aqui no estacionamento do DAE, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru, e o carro que foi depredado é semelhante a esses aqui, viu? Frota novíssima do DAE de 2023 e você vê aí nas imagens também com a gente que o carro foi depredado, danificado aí no parabrisas, no capô do motor, na lanterna. E o que aconteceu, meu povo? É o seguinte, o DAE já tinha cortado a água desse comerciante lá em fevereiro do ano passado. Por quê? Porque ele estava inadimplente. E aí, durante fiscalização da própria autarquia, eles verificaram que continuava a funcionar, a água continua rodando, continuava rodando nesse estabelecimento. E aí já chegaram ali a equipe responsável pelo hidrômetro para fazer essa fiscalização e, novamente, lacrar a veiculação da água ali, a passagem, né? Para que volte aí ele a arcar com as consequências, os pagamentos, até que seja regularizada a situação. Pois bem, quando eles chegaram lá para lacrar novamente a água, aí eles foram recebidos dessa forma que a gente vê nas imagens, viu? O dono do estabelecimento ficou bastante nervoso e ele teria depredado aí em diversos pontos a viatura. Foi nesse momento que a polícia militar foi acionada, ele foi levado até o plantão e aí agora está respondendo por dano ao patrimônio público. Está respondendo em liberdade porque pagou fiança de R$ 470. Mas tem uma ressalva aí porque tamanho era o nervosismo e a hora que saiu da delegacia também teria dito que voltaria a fazer essa ligação novamente. A gente está falando de 38 meses de inadimplência, o equivalente a R$ 25 mil em dívida. Vamos entender mais detalhes com o presidente do DAE, Leandro Joaquim, que está aqui para esclarecer para a gente também essa situação. Foi ontem na Avenida Nuno de Assis, certo, Leandro Joaquim? Boa tarde para você. Por volta ali das três da tarde, a equipe de hidrômetros do DAE que já está acostumada a fazer esse trabalho, foi lá fazer a fiscalização e foi recebida dessa forma. Boa tarde. Esse caso, infelizmente, está se repetindo em termos de busca. Quando a gente tem dívidas, estamos fazendo um trabalho mais ativo em termos de acompanhamento dessas, inclusive, negociações de dívida. Estamos dando oportunidade para as pessoas fazerem a negociação. Mas, nesse caso especificamente, além dos 38 meses, mais 12 meses de desvio de água. Então, a gente chega a praticamente 50 meses. Esses R$ 25 mil calculado, ele está calculado durante os 38 meses. Mas nós temos esse último ano que houve também o rompimento do lacre e a retomada em termos de consumo de água sem pagamento. Então, na verdade, a gente chama de recorte. Foi feito um corte e estaria sendo feito o recorte. Quer dizer, lá em fevereiro do ano passado, vocês colocaram o lacre no hidrômetro e agora seria feita uma outra etapa até para impedir de romper esse lacre novamente. É, o que acontece, além do lacre, a gente faz um tamponamento de passagem de água no hidrômetro. Então, além de romper o lacre, retiraram esse tamponamento para poder continuar entrando água lá. De qualquer forma, o DAE hoje tem um histórico recente de 16% de inadimplência. Isso representa mais ou menos R$ 30 milhões de inadimplência. Então, nós estamos fazendo uma busca ativa novamente para buscar principalmente os grandes devedores e não penalizar os pequenos consumidores no primeiro momento. Em função disso, dessas informações que nós estamos passando, se transformou em uma ação pedagógica. Muita gente que tinha inadimplência já está pagando. Então, esse inadimplência caiu de 16% para 12%, está em torno de 10,5% hoje. Ainda é alto. Nós estamos falando em R$ 20 milhões. Mas, de qualquer forma, nós estamos conseguindo renegociar. Tem também, no próprio Poupa Tempo e aqui na prefeitura, aqui no DAE, condições de a gente analisar, inclusive socialmente, se há um problema de pessoas que são carentes, que elas podem fazer a negociação em um prazo um pouco maior. E a gente faz, dentro da nossa norma, uma extensão de prazo nos pagamentos. E no caso desse comerciante, o DAE já tinha entrado em contato diversas vezes, tentado a renegociação de dívidas. Como é que é? Notificação por escrito, inclusive, dando prazo para que se negociasse essas ações. Obviamente, ele reclama que ele já tinha ido negociar no Poupa Tempo, mas já extemporâneo, já fora do prazo do que a gente tinha que fazer. É importante a gente lembrar, nós não vamos abrir mão desse tipo de ação. E é tão grave o que foi feito, porque dentro da própria ação, provavelmente nós vamos colocar também, além das perdas e danos no veículo, é o lucro cessante. Ou seja, esse equipamento ficará inoperante e ele faz falta para o DAE hoje. Exatamente. Cerca aí, gente, de dois meses para esse veículo que foi depredado retornar às ruas para fazer esse trabalho. A gente está falando do trabalho de perícia que vai acontecer agora e depois o trabalho de conserto daquilo que foi quebrado. Portanto, hashtag fica a dica para todos que nos acompanham. O DAE tem fiscalizado os inadimplentes, entrado em contato para regularizar a situação. E aí, no caso, este homem agora vai responder de forma policial por este crime de dano ao patrimônio público e também continua com a dívida aqui do DAE, certo? Isso. E, por outro lado, as ameaças que fez, nós vamos acompanhar, nós vamos estar buscando, inclusive, orientação de forma pacífica, de forma pedagógica, para que não ocorra novamente isso daí. Um dia de fúria não adianta, porque custa caro para a pessoa. Obrigada, Leandro Joaquim, pelas suas informações. Está aí, portanto, Rodrigo. Olha só, frata novinha de 2023, agora um veículo que vai ficar parado, também prejudicando aí todo o sistema de logística do DAE, por conta de um dia de fúria de um comerciante numa padaria na Avenida Nuno de Assis, no Jardim Bela Vista, que foi ali cobrado, a água foi feito novamente, o recorte, ele não aceitou e agora vai responder em liberdade por esse crime de dano ao patrimônio público, Rodrigo.